Hoje é domingo, 14 de janeiro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. A contratação de Manafá está encaminhada, como nós trouxemos ontem, em primeira mão aqui no canal do TF. E esse lateral é bom jogador? O meu amigo Felipe Barros, da FBTV, vai trazer detalhes a respeito do português que vem para ser o lateral direito titular do Botafogo, pelo menos por hora na temporada. Além disso, ontem rolou um jogo treino do Botafogo e o placar ali houve muitas críticas, mas cara, não é que ele é passar pano, né? Jogo treino é jogo treino e nesse começo de temporada os jogadores têm que entrar ali em ritmo, né? Não tem que ganhar jogo treino de 50 a 0. Você pega ali todas as equipes grandes do futebol brasileiro, a maioria sofre em jogos treinos, porque você não tem ali um jogador dividindo, é um treino, é um coletivo, só que tem que ir contra outras equipes. Botafogo tem que se preparar para os jogos para valer, nem no início do campeonato carioca a gente vai ver um time jogando futebol brilhante. Tem que ter um time bem daqui a 20 dias, 30 dias, o time tem que estar ali indo para as pontas dos cascos por causa das partidas importantes na Copa Libertadores. E o Matheus Ponte jogou um amistoso, isso é importante, e o Savarino ainda não chegou e eu quero explicar isso para vocês. Tudo isso dentro desse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Já fez seu cadastro na Parimete? Não fez, então faça. Você pode curtir vários jogos importantes, Copa São Paulo chegando no campeonato carioca, você pode palpitar à vontade no Botafogo. Está aqui o QR Code para você apontar teu celular, cair na área de atendimento, fazer o seu cadastro, pisar o cupom sorte para você ganhar até R$ 500 em bônus, dependendo do seu depósito inicial. Uma maneira de você se divertir, pegar um valor ali bem simbólico para você se divertir no mês, não é renda extra, seus palpites lá na Parimete. E claro, cada cadastro já ajudam demais o canal do TF, link aqui embaixo no primeiro comentário. O Botafogo fez um jogo treino contra o Desportivo Brasil lá em Itu. O Botafogo vai ficar em Itu até amanhã pela manhã, depois vem para o Rio de Janeiro, terminou 1x1, mas é aquele detalhe né amigos, o Botafogo ele colocou até mesmo nas suas redes sociais, estou colocando aqui para vocês, esse jogo treino como coletivo diante da equipe do Desportivo Brasil de São Paulo. O Botafogo ficará em Itu até segunda pela manhã, será a última atividade, o time volta para o Rio de Janeiro para treinar aqui, talvez o estádio Nilton Santos, onde fará a estreia do campeonato carioca contra a equipe do Madureira, quarta-feira às 19h. E o resultado não tem o que colocar aqui, nossa empatou, meu Deus, olha o Botafogo empatou. Então assim, não tem o que criar polêmica em relação a isso. Igual o jogo contra o Madureira, a gente vai entender qual o esquema tático técnico o Thiago Nunes vai colocar, o que ele pensa taticamente da equipe, o que ele vê taticamente, se ele vai manter o esquema com a linha de 4, se ele vai fazer uma linha de 3, é isso que vai ser importante no jogo contra o Madureira. Claro, vencer é sempre importante, ainda mais no campeonato carioca depois do que houve no ano passado. Mas a gente não vai ter uma atuação primorosa, a gente não vai ter um time fisicamente voando, a gente vai ter erros, a gente vai ter um time tecnicamente superior à equipe do Madureira, porém fisicamente o time é ainda muito abaixo, porque os caras se reapresentaram no dia 7, dois dias ali praticamente de exames, nem 6, 7 dias de treinamento. Então a gente não sabe qual time o Thiago Nunes vai colocar em campo, então são vários detalhes, eu não estou passando pano, não estou querendo justificar nada, é só eu tentar explicar para vocês que o Botafogo vai sofrer, o Vasco talvez possa sofrer, o Fluminense pode sofrer, o Flamengo pode sofrer, porque está todo mundo ali com poucos dias de treinamentos. Claro, no talento individual os times grandes podem vencer essas partidas, mas nesse começo de temporada você vê muito isso e o jogo treino coletivo que aconteceu ontem, eu não vejo ali o placar como ideal, eu vejo que se o Thiago Nunes identificou falhas, ele as corrija visando ali os jogos importantes da temporada. Por falar nisso, muita gente pergunta sobre Savarino, Savarino não vai participar das atividades lá em Itu, ele vai chegar na semana que vem no Rio de Janeiro para passar por exames e fazer parte ali do plantel do Botafogo para a temporada. Vai passar ali por todas as situações, ser apresentado e anunciado oficialmente e vamos ver quando ele terá condições de jogo, se ele vai ficar ali mais duas, três semanas trabalhando para fazer parte do plantel do técnico Thiago Nunes. Então Savarino não participou ali da pré-temporada, assim como Manafá também não vai participar, outro jogador que muito provavelmente deve chegar semana que vem na cidade maravilhosa. E o outro lateral direito do Botafogo, que não está com a equipe alvinegra, é o Matheus Ponte, que ontem participou de um jogo amistoso da equipe do seu país, em preparação para o pré-olímpico. Isso é muito bom, porque o Matheus Ponte vai ganhar ritmo de jogo e a gente vai poder acompanhá-lo dentro ali do pré-olímpico, a gente vai entender o que o Matheus Ponte tem. Ele está sendo treinado por, na minha opinião, um dos melhores técnicos, que eu já vi, que é o Marcelo Bielsa, que ele tire muitas formações, que ele aprenda muito com o Bielsa, que ele volte bem, porque o Matheus Ponte esse ano muito provavelmente vai ser o número 3 ali da hierarquia, os laterais do Botafogo. E na próxima temporada ele deve ser, claro, o reserva, torço que o Manafá vá bem, torço que o Rafael vá bem, que o Matheus Ponte vá bem, que o Botafogo tenha 3 laterais para a próxima temporada, para essa temporada, aliás, e todos consigam ir muito bem. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos, WhatsApp, e o Felipe Barros, da FBTV, vai falar sobre o Wilson Manafá. Foi ou não um bom jogador que o Botafogo está contratando? É um bom reforço ou o Botafogo errou no mercado? Veja aí as qualidades e defeitos do Wilson Manafá, segundo o Felipe Barros, e sigam lá, a FBTV. Fala, galera, Alvinegra, ligada no canal do TF, aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV, estou a convite do meu amigo Tiago Franklin para falar um pouquinho sobre o Wilson Manafá, finalmente, o Botafogo com o lateral direito. Vamos lá, informações preliminares. O Wilson Manafá tem 29 anos de idade, vai completar 30 ao longo desse ano, fez carreira durante um bom tempo no Porto de Portugal, estava jogando agora pelo Granada. Bem, vamos começar com a parte positiva. O Wilson Manafá, pessoal, sempre foi conhecido por ser um lateral de muita imposição física, o que a gente pode chamar de um trator dentro de campo, aquele cara que passa por cima na marcação, muito veloz, muita capacidade atlética de jogar um lateral que sempre teve muitas valências ofensivas, facilidade para chegar no fundo do campo, e ao mesmo tempo, por conta dessa boa velocidade, sempre conseguiu também dar conta do recado na parte defensiva. Um cara que também tem boa técnica, por mais que não pareça, consegue caprichar nos cruzamentos, tem índices bem interessantes de acertos nos cruzamentos, até mesmo nas últimas temporadas, seria tecnicamente um cara bem acima da média para o nosso futebol. Pô, Felipe, então por que ele está vindo para o futebol brasileiro? Aí vem a parte negativa, foi um jogador que sofreu uma lesão gravíssima no tendão, se não me engano, na temporada, ou foi no final de 21, no começo de 22, agora não lembro, de cabeça, mas ele perdeu praticamente toda a temporada, 21, 22, e boa parte da temporada 22, 23, lá de Portugal, que quando ele volta, ele acaba jogando pela equipe B do Porto. É um cara que depende muito da parte física, como eu falei, boa parte dos seus predicados são relacionados ao vigor físico, a sequência de jogo e tudo mais, como vocês bem sabem. Então isso acabou atrapalhando um pouco, o atleta tentou se realocar no futebol espanhol, não machucou, é um ponto positivo, o jogador acabou ficando realmente no banco de reservas, um cara que estava voltando, readquirindo confiança, o ritmo de jogo não conseguiu jogar no Granada. Então esse é o ponto negativo, é um jogador que está praticamente 18 meses, vamos colocar assim, sem conseguir ter uma sequência de jogo, por causa da lesão grave. Mas pensando tecnicamente, é um jogador que sobra no nosso futebol, claro, o nosso calendário é perigoso, tem tudo aquilo, mas normalmente os departamentos médicos aqui no futebol brasileiro conseguem ter uma performance, vamos colocar assim, melhor do que o que a gente vê no futebol europeu. Então como é um jogador que tem uma boa idade ainda, não tinha um histórico de lesões antes desse problema no tendão, eu ainda acredito que ele possa se recuperar no nosso futebol. Ele estando na ponta dos cascos, tende a sobrar muito no futebol brasileiro, ainda mais numa posição tão carente como a lateral, a gente sabe como é difícil você encontrar a lateral, tanto esquerda quanto direito, de alto nível, tá bom? Lá na FBTV, no meu canal do YouTube, tem um scout completo sobre o jogador com os números antes da lesão, o mapa completo, um raio-x dos cruzamentos, convido todo mundo a conhecer, se inscrever, deixar o like aqui no TF, deixar o like lá na FBTV, principalmente, cheguem nos comentários e falem que vem aqui do canal do TF, que eu sempre dou uma moral a mais, deixo um likezão pra vocês, beleza? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa minha rápida intervenção, e quem sabe não tem mais contratação pra eu aparecer mais vezes aqui no canal do TF, beleza? Grande abraço. Se o Manafá conseguir recuperar fisicamente, se ele estiver bem fisicamente, foi um bom reforço. Eu não vi o Manafá jogando no Granada, eu não tenho como falar, mas se ele for um Manafá 70% daquele que foi no Porto, o Botafogo acertou o queio a respeito dessa contratação. Nos resta é torcer. Tamo juntos? Galera, não sei se teremos almoço com o TF, se o dia tiver movimentações, se tivermos ali algumas apurações importantes, como o dia de ontem aconteceu, eu volto com o almoço. Caso contrário, voltarei por volta das 18, 19 horas com Noite Alvinegra pra dar uma descansada neste domingão pra ficar um pouquinho com a Juliana. Beijos, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus, tamo juntos e até mais tarde, ou no almoço ou no noite. Valeu e fui.